Foi andando pela rua Joguei outro beijo pra ela Fui andando pela rua Meu bem saio na janela Morena tome cuidado Com seu jeito de olhar Teu falar é amoroso Faz a gente apaixonar Teu falar é amoroso Faz a gente apaixonar Morena tome cuidado Com seu jeito de olhar Desde o dia que eu te vi Não consigo te esquecer Pra dizer toda a verdade Te amarei até morrer Pra dizer toda a verdade Te amarei até morrer Desde o dia que eu te vi Eu não consigo te esquecer A minha maior riqueza É você perdão de mim É você perdão de mim Te dou todo o meu amor Se eu ganhar o meu amor Se eu ganhar o teu carinho Te dou todo o meu amor Te dou todo o meu amor Te dou todo o meu amor Te dou tudo o meu amor Te dou todos o meu amor